Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês sabem, recentemente estreou o Halloween Ends, né? O último dessa trilogia nova do Halloween. Essa estreia me fez pensar em... Será que a gente já esgotou os filmes legais pra se esperar desse ano? Ou será que ainda tem mais algum? Eu tenho uma listinha aqui de seis filmes que eu andei dando uma pesquisada e... Eles me pareceram bem interessantes. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês hoje. Ok, eu queria começar esse vídeo dizendo que sim, eu estou atrasada no meu plano já, né? Porque a ideia, como eu mencionei no último vídeo que eu postei na semana passada, a ideia era postar um vídeo por semana. Então esse vídeo deveria estar saindo na semana passada. Porém eu tive um bom motivo dessa vez. Foi porque eu viajei no fim de semana, eu fui pra Porto Alegre. Pro maior evento de cultura japonesa, de nerd, geek, lá lá lá, do Rio Grande do Sul. Que é o Anime Extreme. Eu inclusive fiz um vídeo shorts mostrando alguns dos cosplayers que eu encontrei lá fazendo cosplay de personagens de terror, né? De filmes e jogos de terror. Eu vou deixar em algum lugar aqui pra vocês darem uma olhadinha lá. Foi bem legal. Mas acontece que isso acabou me atrasando um pouco nos planos. Então, peço desculpas por isso, mas estou de volta e podem ter certeza que eu vou me esforçar pra dar uma corrida aqui pra botar os dois vídeos, então, nessa semana. Esse que é da semana passada e o dessa semana real que eu ainda vou colocar. Bom, mas então vamos pro vídeo de hoje. E o vídeo de hoje eu vou falar, como eu mencionei ali, seis filmes que ainda vão estrear este ano. Não é porque a gente já tá no final do ano, a gente já tá em outubro, então a gente já tá na porta final do ano. Mas ainda temos bons filmes pra esperar, pra dar uma olhadinha. Pelo menos são os meus palpites, eles parecem ter bastante potencial, eu com certeza vou ficar de olho. E eu recomendo vocês ficarem de olho também. Essa lista tá organizada por ordem de lançamento a princípio. Tem uma ordem de preferência, só aleatória mesmo. Mas vamos lá, o primeiro filme, então, se chama Matriarch. Eu vou falar os filmes em inglês, os seus títulos originais, porque eu não sei como que eles vão vir pro Brasil. Mas enfim, o primeiro filme, então, se chama Matriarch. Nesse filme, ele vai seguir a Laura, que depois de ter uma overdose, que quase matou ela, ela resolve ir pra casa da mãe dela, pra se reconectar com suas raízes, com sua família, enfim. O seu ser. Casa é essa que fica em uma vila isolada. Inglesa, pelo que eu entendi. E, é, coisas estranhas vão acontecer lá. Mas esse filme é dirigido pelo Ben Steiner, e ele vai sair no dia 21 de outubro, daqui a pouquíssimos dias, pelo Hulu. O segundo filme é uma animação que se chama Wendell e Wilde. E pareceu bem, bem divertida, então, ele, obviamente, é aquele terrorzinho infanto-juvenil, é um terror mais leve, né, mais... Mais bem-humorado, mais, enfim, mais família, assim. Mas com aquela pegada de terror. Bom, na sinopse, a gente acompanha, então, As Aventuras da Cat, que é uma jovem órfã, que ela sente uma certa culpa pela morte dos pais dela, não sabemos porquê, mas, enfim, ela é órfã e ela foi enviada para uma escola católica, que é específica para meninas problemáticas. E ela também é capaz de invocar os irmãos demoníacos Wendell e Wilde. Um deles é interpretado pelo Jordan Peele. O filme é dirigido pelo Henry Selick, que também foi diretor de O Estranho Mundo de Jack e Coraline. O Jordan Peele, além de interpretar um desses irmãos demoníacos, ele também co-roteirizou o filme. Wendell and Wilde estreia também no dia 21 de outubro. Aventuras da Cat, que é um dos irmãos demoníacos, ele também co-roteirizou o filme. Quem são vocês? O que estão fazendo no meu sonho? Nós somos Wendell e Wilde. Quem? O terceiro filme se chama Pray for the Devil. A história dele, no caso, é sobre uma freira que vai realizar um exorcismo. E, na hora do rolê todo, ela acaba se deparando com um demônio antigo conhecido já, que parece ter laços misteriosos com o seu passado. Esse filme aqui já me pareceu ser bem mais genérico, né? Aqueles filmes de exorcismo mais genéricosão mesmo. Mas teve algumas cenas ali no trailer que eu fiquei interessada, porque... Embora o exorcismo seja uma coisa que esteja bastante manjada já, né? E é muito fácil de fazer um filme ruim de exorcismo. Eu resolvi dar uma chance pra esse aqui, porque o trailer, ele me chamou a atenção, de certa forma. É dirigido pelo Daniel Sten e vai sair mais um pouquinho ainda em outubro, no dia 28. O próximo da lista é um que eu tô muito ansiosa. Esse aqui eu tô ansiosa desde a primeira vez que eu ouvi falar dele, que faz bastante tempo. Que é o Run, Sweetheart, Run. Esse filme, ele segue a história da Sherry, que é uma mãe solteira e meio tímida também. E ela decide tentar o amor novamente, né? Ela decide tentar entrar em um relacionamento de novo. Então, ela acaba conhecendo um homem bonito, charmoso e etc. Que, inicialmente, parece encantador. Mas, mal sabe a Sherry que ele esconde a sua verdadeira natureza. Run, Sweetheart, Run é dirigido pela Shana Fest e baseou o filme numa experiência real que ela teve. Real e traumática, né? Que ela teve, certa vez, em um encontro. Run, Sweetheart, Run estreia no dia 28 de outubro também. O próximo filme da lista, então, se chama The Menu. The Menu. Que é um filme, então, que a gente vai acompanhar um casal que viaja pra uma ilha remota pra comer em um restaurante que é exclusivo. E onde a comida é tratada como arte conceitual. O chefe do local, que é super famoso, ele preparou um menu de gastronomia molecular luxuoso para os seus convidados. Porém, seus processos na cozinha reservam algumas surpresas para os seus clientes. Surpresas essas que eles não vão curtir tanto assim. A moça desse casal vai ser interpretada pela Anya Taylor-Joy. E o chefe é nada mais, nada menos do que aquele que não deve ser nomeado. Também conhecido como Lord Voldemort. Também conhecido como Ralph Fiennes. O filme é dirigido pelo Mark Mylodge. E estreia no mês que vem, no dia 17 de novembro. O filme é um filme, no dia 17 de novembro. O filme é tudo bem, mas não é tão bom, mas eu não sou assim como você. Oh, meu Deus! Você não deveria estar aqui hoje. Você, meu querido guest, não é o homem comum. Não é isso? Não, senhor! Você vai continuar fazendo isso? O que acontece dentro dessa sala é significado quanto o que acontece no exterior. Sim, senhor! O nosso sexto e último filme se chama Nanny. Ele nos apresenta a Aisha, que é uma imigrante de Senegal, se eu não estou enganada, que está tentando uma nova vida em Nova York, onde ela está trabalhando como babá para uma família de certa relevância. Bom, coisas acontecerão com a Aisha e ela vai precisar lidar com alguns pontos que ficaram no passado dela envolvendo um filho. Esse é um filme que me chamou bastante atenção, ele parece ter um contexto bem sério. Enfim, eu acho que ele vai ser bem interessante. Ele me lembrou um pouco daquele outro filme que tem mais ou menos com essa premissa parecida, que eu não estou lembrando agora o nome. Se eu lembrar, eu deixo na tela aí. Ele é dirigido pela Niki Ato Jusso, que provavelmente eu pronunciei errado. Ele vai estrear no dia 23 de novembro. Ele é o seu coração. Love you, Mommy. Saí, Mommy. Hany? Aisha is here. Aisha. I don't want you to feel overwhelmed. Okay. Here's any number you need, including her therapist. Thank you. Oh, my God. Drops nele from the sky. Just work hard to keep... A CIDADE NO BRASIL E um bônus aqui pra estrear ainda esse mês, no dia 25 de outubro, eu quero só mencionar que a gente vai ter o Cabinet of Curiosities do Guilherme Del Toro, né? Que vai ser uma antologia com oito histórias de terror baseado em um conto do próprio Guilherme. E eu tô super ansiosa porque eu adoro esse homem, ele é incrível, ele é super criativo em tudo que ele faz. Na maioria das vezes é muito bom, então fiquem de olho, dia 25 de outubro, um bônus aqui, que é uma série, não é um filme. Mas, enfim, Guilherme Del Toro, Cabinet of Curiosities. A CIDADE NO BRASIL Mas então é isso, pessoal, esse era o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, perdão pelo atraso. Não vai acontecer de novo, porque eu não vou viajar de novo, então tá tudo certo. É isso aí, me deixem nos comentários se vocês estão esperando algum outro que eu não mencionei, ou se vocês já estão esperando algum desses aqui, ou se interessaram por algum desses. Enfim, fala aí qualquer coisa, o chat tá sempre aberto pra vocês. Essa semana ainda a gente vai ter o vídeo oficial dessa semana, que eu vou iniciar a série Mestres do Terror, que é aquela série onde eu vou falar de uma mini biografia de alguém que eu considere importante pro gênero. Então é isso, me segue lá no Instagram, arroba spook.js e se inscreve aí se não é inscrito, e beijo. Tchau!